Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vou-vos mostrar como fica nas unhas aqui um verniz da H&M que comprei agora recentemente. Eu comprei ainda na promoção, portanto estava ainda nos saldos, 99 cêntimos, no entanto o preço normal deles são 4,99, ok? Portanto, se conseguirem ainda irem à H&M ver o que é que eles têm lá ainda em saldo, eu comprei na Duo, este foi no Cascai Shopping, entre o Cascai Shopping e o Colombo, mas havia mais no Cascai Shopping em promoção, ok? Portanto vou então mostrar-vos como fica a primeira aplicação e a segunda para verem, portanto o poder de cobertura. Ele é assim, portanto é bem cremoso, eu não vos disse como se chamava, se chama Celestite, ok? Celestite, eles têm o nome aqui assim no fundo, vou-vos mostrar, sim, têm o nome aqui agora em baixo, assim, os últimos, ok? Então, vou então, deixei aqui estas três unhas para vos mostrar, então como fica, é assim, portanto ele é bem cremoso, tem um azul muito bonito, é assim um azul clarinho, mas parece que tem assim uma pontinha de acinzentado, portanto, vamos aqui pintar as unhas, antes já pus base, não é? Que é imprescindível, estão a ver? Portanto, bem cremoso e acho que tem logo um bom poder de cobertura na primeira camada. Para quem goste só de uma de mão, assim, de um verniz, este é um dos que permite só uma camada de verniz, ok? Assim, portanto, e vamos continuar, assim, aqui para verem, portanto, estão a ver? Ele é muito cremoso, muito simples de passar, ok? Então, aqui um azulinho. Já sabem, deixar sempre secar, assim, dois minutos, um bocadinho, às vezes até o tempo suficiente de pintar a outra mão é o suficiente para deixar secar, não é verdade? E depois colocamos, então, a segunda camada. É um tom assim meio azul acinzentado logo na primeira, até assim, na primeira camada, até assim, logo parece que um tom, assim, é muito bonito, gosto destes tons, este ano viu-se muito, muito tom de azul, não é? Principalmente o azul claro no verão, viu-se muito, as marcas lançaram muito azuis, muitos azuis acinzentados também, acho que, eu acho que se usa sempre, gosto em qualquer época do ano, se assim, às vezes o verão e a primavera, às vezes estes tons, perde mais estes tons, assim, ou gostamos mais de ver, não é? Para as férias, ok? Até porque agora no inverno, que vem aí, no outono-inverno, já estou a ver que os tons vão ser muito mais escuros, portanto, preparem-se, porque as vernizes vão ser de tons um bocadinho mais escuros, mas isso depois falamos, num próximo vídeo, quais são as cores tendência para este outono-inverno. Vamos passar já, assim, a segunda, então, a segunda camada, ok? Sim, estão a ver? O pincel também, destes vernizes, também gosto imenso dele, acho que é muito bonzinho, não erramos muito, assim, não sujamos muito a cutícula à volta, estão a ver? Portanto, assim, assim, e assim, para uniformizar. Portanto, segunda camadinha, assim, eu acho que ele fica mais perfeitinho com duas, não é? Mas este, por acaso, na primeira, não fica em transparência, mesmo com a unha um bocadinho maior, não ficam a ver-se, assim, a parte branca da unha, às vezes há quem não goste, ok? Portanto, aqui está ele, assim, portanto, estão a ver, muito fácil de passar e um tom muito bonito, acho mesmo muito bonito este tom e estava em saldo, o que é ótimo, ok? Os vernizes da H&M são 4,99 e, na altura dos saldos, põem sempre uns tons a 99 cêntimos. Eu guardo-me quase sempre para essa altura, para ir lá ver. Este ano, por acaso, nestes saldos agora de verão, consegui vários tons, como vos tenho até mostrado nas comprinhas de vernizes, assim, que faço à semana, ou, assim, quando junto, assim, alguns, para vos mostrar, da H&M este ano consegui, esta estação consegui bastante, ok? Então cá está o Celestite, aqui assim, da H&M, um tom muito bonito de azul, agora para estes últimos dias de férias, se for o caso, mas eu acho que se usa em qualquer época mesmo, estes são daqueles tons mesmo, que se usam sempre e que ficam bem em todos os tons de pele, ok? Então, fica aqui a sugestão, espero que tenham gostado aqui do H&M, Celestite, ok? Beijinhos grandes a todas e encontramos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!